Vambora, Armelo! Vambora, Caldinha! Vambora, Pelo! Olha só! Olha que da hora! Olha lá, você ficou lá em cima da ponte! Vamos vai, hein? Vamos descobrir se você tá vivo ou morto. Eu tô vivo! Eu tô vivo! E você? Tô vivo! Ufa, ainda bem! Você dorme lá na sua cama? Oiê, bom dia! Um dia! Quanto tempo? Tá bom! Tudo bem por aí? Não sei! Então tá bom! Acho que a gente podia... Eu quero te dar um abraço! Ah, me dá um abraço? Tá, vai, me dá um abraço! Que lindo, cara! Ué, não vai! Dá um abraço? Torre, dá um abraço! Tchau, vou te dar um presente! Tchau! Surpresa! Calma, olha! Pronto, joguei aí pra... pra você! A loser! A loser! O que é? Vai! Coloca ela aí, coloca ela aí, vai! Não, sou ela você! O que é? Papagaio! Parece um papagaio! Tá muito escuro aqui, a gente vai acender a fogueira! Aqui, pronto! Ó, vem! Isso! Vem aqui perto da fogueira pra eu... Pra eu mostrar! Olha lá! É a cabeça de um dodô! Então chama Dodorrex! Dodorrex! É a cabeça do Dodorrex! No último episódio, pra quem não lembra, nós fomos na caverna e depois fomos trocar o artefato lá no obelisco vermelho, lembra? Nós conseguimos muitas coisas legais, conseguimos usar armaduras novas de couro... E picaretas! Coisas pra fazer picareta, conseguimos um monte de coisa legal! Então nesse episódio nós vamos fazer a roupa de couro melhorada, que é essa roupa de couro aqui ó! A gente vai fazer ela, tá vendo? Pra aí a gente vai ficar mais forte! E vai ser mais difícil dos monstros matar a gente, dos dinossauros matar a gente! Você conseguiu tomar o Dodorrex naquele episódio! A gente vai chegar lá! Mas a gente precisa fazer um monte de coisas primeiro! Tipo flechas, pra começar! É uma flecha narcótica! Hoje nós vamos fazer a sua missão do Dilo, e também a gente podia fazer algumas outras missões pra pegar uma espada mais forte! Então vamos lá! Primeiro a gente vai precisar de muito couro e muita fibra! Ai, ai, ai! Ô Theo! Você pode me bater, Theo? Vamos lá! Vamos tentar achar os nossos bichinhos, os nossos mochotes, pra ver se tem fibra dentro deles! Tá de noite! Tá de noite! Cadê sua tocha? Ó, o Frutinha tá aqui, achei! Frutinha! Frutinha tem bastante coisa, hein? Nossa! Acho que se eu pegar tudo eu vou ficar pesado, deixa eu ver! É, fiquei pesado! Tem muita madeira, muita palha! Vou levar tudo pra base! Tem que achar o outro moshope! Você lembra o nome dele? Acho que era Balinha! Frutinha? Olha aí, no mapa vai ter um ponto vermelho! É lá que você tem que ir! Aperta aqui, assim ó! Pra você ver mais de perto! Tá vendo esse pontinho vermelho? Você tem que ir lá achar... Então vai, tenta ir lá achar ele! Não é o que tá bem pertinho não! Tem que estar um pouquinho mais longe! Um pouquinho mais longe! Um pouquinho mais longe! Um pouquinho mais longe! Tomara que não, né? Pode ser que algum bicho matou ele, né? Tomara que não também! Algum dinossauro! Tá, temos fibra! A gente tem bastante já! Nós vamos precisar de couro! De Rex, eu acho! De Rex? Não! Aqui? Eu acho! Aqui eles não vêm! Eu acho! Eles não vêm pra cá não! Uma pedra parece! Vamos atrás do outro mochó! Achei! Achou ele? Ah não! Esse é o Frutinha! Esse eu já... Esse eu já tinha achado! Ah! O outro acho que tá pra cá! Aqui achei ó! O moranguinho ó! Moranguinho! Vou pôr ele pra me... Vou pôr ele pra me... Pra me seguir pra ele ir mais perto da nossa... Da nossa base! Ele tem... Dois! Duas mil fibras! Olha aqui! Duas mil e quinhentas fibras! Muitas fibras! Não dá pra fazer muita roupa! Não dá pra fazer muita roupa! Assim! E a velocidade! A gente vai fazer... E agora a gente vai fazer muita roupa! Vai! Só que eu acho que a gente vai ter que domar... Um... Acho que a gente tem que domar um dino carnívolo! Um dino mais forte do que os parasauros! Por exemplo! Um Raptor! Pra gente domar um Raptor! A gente vai ter que fazer uma armadilha pra ele! Vamos fazer esse então! Eu acho que essa é uma boa ideia! Que é... O que que você acha? Sim! Então vamos então! A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer uma armadilha pro Raptor! Vamos fazer uma armadilha pro Raptor! Como que a gente vai fazer essa armadilha hein? Ixi! Antes de tudo precisa de flecha! Eu vou fazer um pouco de flecha aqui ó! Fazer um pouco de entorpecente! Depois vai fazer flecha! Flechas eu tenho 49! É bastante flecha! E to com o meu arco também! Eu não tenho flecha na cara! Não! Depois eu vou te dar! Vai ter que fazer a missão do arco pra você também depois! Vou fazer a luva já! Mas só vai dar pra fazer ela por enquanto! Ah! Já tem! Theo! Toma aqui um presente pra... Pra você ó! Uma luva mais forte pra você! Não! Estou aqui ó! Vou te jogar aí ó! A luva! Uma luva mais forte! Atrás de você! Com as botas pretas! Com as botas iguais! Ah é? É! Eu lembro! Com os sapatos! Uhum! Agora eu vou fazer a armadilha aqui pra gente ir lá tentar pegar o Raptor! Raptor! A gente vai ter que fazer a sela do Raptor! Sela do Raptor! É! Vamos ver aqui ó! Como que precisa pra liberar a sela dele ó! Level 18! Não! Eu já tô no level 60! Precisa de couro! Na palminha pra você né! É! Mas a gente vai ter que domar dois Raptor! Vai ser difícil hein! Não! 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 Deixa eu ver! Ah! Você também tem o Balmy! Muito bem! Então vamos pegar um tá aqui também! Isso é aí? Então tá! Hum! Eu acho que seria bom se você colocasse carne na nossa churrasqueira! A gente vai ter que achar um Raptor! Sem que ele ache a gente né! Esse é o desafio! Eu vou montar a armadilha! Ah, os nossos bichinhos cresceram Aqui, tem um bicho aqui Perdido Lembra que eles estavam filhotinhos? Era a Malinha e o outro Era o Balinha, né? Cadê se era o Balinha? Será que vem algum bicho aqui E matou eles? Vamos olhar aqui no log da tribo A tribo tem um log Tá vivo ainda, tá em algum lugar O da Request Olha isso, Fai Se eu já posso desbloquear essas coisas aqui Sim, você tá com o level 38 já Eu vou fazer a armadilha aqui na outra ilha Na ilha da frente da gente Olha aqui nossa armadilha O repertor vai vir aqui E tchum Vai cair aqui dentro Aqui dentro Ele vai ficar preso Mas dá pra ele pular, né? Não, dá Porque aí A gente consegue passar aqui Mas ele não Agora eu vou atrás de um raptor A hora que ele vier Eu te chamo Tá bom Não, não vou Não vou não Vou fazer o negócio Tomara que o raptor Qual que é a minha cama, Pai? Eita, aqui tem um espino Eita Tem um espino ali Tem que tomar cuidado Estou no topo da montanha Então aqui tem até metal Olha aqui Vou pegar um pouco de metal pra gente Eu preciso de metal também Pois sim Vou pegar pra gente Você tinha a picreta de ferro já, né? Sim Eu até tragou ela E ela pega mais metal Olha, mãe Eu gostava de desbloquear O que que é? Estava tentando desbloquear Mas eu não consegui Você ganhou no presente Uma granada, uma bomba Mas você ganhou O negócio de fazer ela Não precisa fazer Não, você tem que fazer Precisa de muita coisa O que eu fiz? Não, você jogou ela fora Quê? Cadê, cadê? Cadê? Aqui o... Raptor Raptor Cadê você, Raptor? Eita Tem um bicho perigoso aqui Não consegui levar, Pai Consegue sim Ó, escuta Aperta sempre aqui em cima Assim, desse lado direito Tá bom? Não aperta no meio não Ixi, um telizinho Eu acho que você deve fazer O que eu te falei, lembra? Que é ir atrás de carne Pra pôr na fogueira Faz essa missão Será que você consegue? Eu preciso de madeira e palha Não, mas Madeira e palha você pega na árvore Com a picareta e o machado É muito fácil A carne você pega matando algum bicho O Raptor Ai, meu Deus Sai Corre, 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 corre Tá vindo, Tel Ele tá me seguindo, Tel Se prepara Por favor Nossa, eu tô do outro lado da montanha Onde é que eu tô? Eu vou ver se eu acho o outro e te aviso Pega o seu parasauro e vai matar um bichinho Pra você pegar carne pra gente Parece que nunca amanhece, né? É, realmente Tá todo escuro Acho que tá amanhecendo Não é pra você achar carne Você vai matar algum bicho Você vai matar um dodô Um moshops Algum bichinho Você tem que encontrar Pra você poder matar Atravessa o rio e vai lá na armadilha Tá vendo que tem Três dopes caindo Três dopes É um jacarão A cara é cuidado Que ele é forte Ah, morreu Alguém matou ele O raptor não vem Ele não me segue Ele fica batendo em outros bichos Olha quanta carne Quanto coro Da carne Tira Tira tudo E põe A carne Ah, me pegou Não, não, não Me pegou Sai, sai, sai Sai Deu o parasauro Ai Ai, vou morrer Não, vou morrer Vou morrer Morri Ai, me pegou Eu tenho que ir lá rápido Antes que ele mate Nosso parasauro Eu preciso de um parasauro Rápido Eu vou pegar o caldinha Já foi Caldinha Nem sei onde foi Que eu morri Lá na montanha Corre, corre, corre Esse raptor Ele é muito forte Ele é level 105 O armadilho Tá aqui Ele tá bem Tá vivo O raptor sumiu Ah, não Ele tá batendo No armadelo O raptor sumiu Oh, meu Deus Que dificuldade Ai Ai Quase me pegou Ai Consegui Conseguiu Tcharam 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 Pamela Aí sim Coloca lá Perto da fogueira Ela tá fazendo Parabéns Sei sozinha Tô quase levando O raptor Eu vou levar O armadelo De volta E aí E aí E aí Venho pegar O rap E aí Venho pegar o rap Levar o raptor Pra armadilha É agora Olha aqui Olha aqui Pra você ver Ah, eu tô em cima do parasauro Esqueci que eu tenho que sair de cima dele Tem que ser fora do parasauro Não pode ser em cima dele Senão ele não cai na arma Não vai Não vai dar certo Ai Eu tô concentrado aqui Meu amor Numa outra coisa Em levar o O raptor E você tá querendo Viajar de barco Enquanto eu tô concentrado aqui Não dá certo Eu preciso me concentrar aqui Em levar o raptor Lá pra dentro Entendi isso Então Já tá aqui, né? Tô te vendo Cadê o raptor? Ele sumiu Então eu procurei ele Tá me vendo? Eu tô te vendo Cadê o raptor? Ah, o raptor tá batendo no armadelo Corre O raptor tá aí Do seu lado Leva ele lá pra armadilha Vai Armadilha? É, volta Isso aí Vai reto aí Pra direita Pra direita Isso Vê se... Calma, calma Vê se ele tá vindo Não Então vai lá e chama ele Vai lá e faz ele te ver Soltou? Corre... Leva ele pra lá, vai... Isso, vai, 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 vai... Cadê ele? Sumiu o teu Eu tô... Não sai Ele entrou? Não Tá, não Não? Então vem, dá a volta, dá a volta Morri Eu tô vendo ele, tô vendo ele Morreu, morreu Eu tô vendo ele, então Eu vou pôr ele lá Cadê as minhas coisas? Calma, não Ela tá aqui Nasce na cama e vem Vem cá ver Olha aqui, ó Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Uh, conseguiu Vem cá pegar as coisas Que eu vou começar A domar ele agora Você vai nascer na cama, não vai? Ah, não Você tinha que ter colocado pra Nascer na cama Olha onde você tá Olha no mapa E vem pra cá Ah Ele tava com a vida baixa Matei ele Ai, meu Deus Ele tava com a vida baixa Eu não vi Eu não tô nada Desse trampo Que eu já tive Não Vamos ver que eu ia ter na outra E aí, tá curtindo essa série Que eu fiz de ARK Mobile Com meu filho? Então Vou te pedir aquele like E a sua inscrição E te convidar Pra você vir jogar ARK Tanto ARK Mobile Quanto ARK de Xbox Ou de PC Nos meus servidores, tá? Pra você jogar É muito simples Basta você entrar em um grupo Do WhatsApp E lá O pessoal é super receptivo E vai te ensinar Como que você faz Pra jogar nos meus servidores Eu também vou deixar aqui Dois vídeos super legais Do canal Pra você acompanhar Tamo junto Te espero no próximo episódio Fui! 3 3 3 4 5 Legenda por Sônia Ruberti